Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão vai dar um show de bola hoje. Nós estamos aqui na capela Nossa Senhora das Candeias, que é a capela do nosso querido Engenho Cunhaú. Nós vamos contar a história do Engenho Cunhaú, que é a história do Rio Grande do Norte. E até além das fronteiras do Rio Grande do Norte, como foi a conquista do Maranhão saindo aqui de Cunhaú, da turma de Cunhaú. Mas nosso programa é Sem Delongas, agora na TV Assembleia. E vejam a equipe que eu trouxe aqui. Olha, vê a esfera. Agora, ele, o professor Alcides Salles, com esse sorriso lindo aqui, homem que sabe tudo, tem um jeito diferente de contar a história. Não é isso, mestre? Eu vou chegar no professor. É, eu vou chegar no professor. E ele, o gaúcho mais potiguar que tem, o nosso querido professor Spence, que tem um jeito direto. O professor não tem arrodeio. Ele vai direto, derruba qualquer tese. Como tem conhecimento e bagagem, o programa fica bom, não é isso, professores? Temos aqui ainda, na retaguarda, Henrique, Catarina, a nossa querida produtora aqui, Marinês. Dê um close, Marinês, por favor, já está dando lá. Os câmaras, Erasmo e Cristiano. E ele, o galã da Fundação Rampa, Marinho e seu drone, que está dando esse apoio logístico. Mas, professores, Sem Delongas, o professor Alcides já está aí, todo armado aqui, com microfone. Me diga uma coisa, isso aqui era um vale muito bom para se ter um engenho, professor? Esse rio passando aqui, o rio Cunhaú com Curimataú. O Cunhaú significa o quê, professor? Rio das Mulheres. Homem? É, Curimataú, Rio das Curimatãs. É? É, isso é significado. Quer dizer que a Isidia tomava banho aí, era, professor, para ser Rio das Mulheres? Não sei. Claro que sim, né? Hein, professor? Alguma observação? Se o nome é esse, eu não sei por quê. Ah, Isidia tomava banho aí, professor? O pessoal diz que Cunhaú vem de... Realmente, Cunhã é mulher, né? É. Em Dinguatupi, né? É. Então, seria isso aí, o rio das Mulheres. Por causa, por quê, eu não sei. Se as mulheres estavam lá, por alguma razão, se estavam tudo tomando banho, de férias, eu não sei. É. Mas, Sem Delongas, o engenho Cunhaú, ele foi criado por quem? Por quê? Em que ano, professor? É antigo esse engenho aqui, professor? É o primeiro do estado. O primeiro engenho é 1612, né? Não é isso? E... Aqui é 1604, não é, professor? As dúvidas. 1604. 1604 é a doação. É, a doação. É, 12, né? Tá certo. É, Gerôndio Albuquerque, que constrói o primeiro engenho real, né? Movida a água, a roda d'água, né? Os engenhos inicialmente instalados no nosso país. Ô, professor, tem uma história que a coroa portuguesa achou que foi muita terra, mandou diminuir, teve esse negócio aqui, que o engenho era muito grande, ia de Canguaretama, Pedro Velho, montanhas... Começa que o Gerôndio Albuquerque dou isso aqui a dois filhos seus. Ah. Ao Antônio Matias. E dou as 5 mil braças, mais duas léguas de campo na região de Canguaretama. E houve reclamações, não só disso aqui, mas de grande parte das doações que tinham feito no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, quando, 14 anos depois de fundado, fora do Reino Magro, não tem mais terra para doar, terra costeira que tivesse validado. Já estava tudo doado, professor? Estava tudo doado. Tinha muita porcaria também, né? Também, né? Mas tinha muita... Aqui, o pessoal aqui, por exemplo, foi privilegiado, né? Então, vem um desembargador aqui, justamente para fazer o... Dar uma arrumada. Dar uma arrumada e dar uma olhada, né? Fazer uma investigação sobre isso aqui. Então, eles realmente tomam, mandam eles colher metade e largar metade. A questão é que eles fazem a metade, mas não tem ninguém que faça outro engenho. Engenho é alguma coisa muito cara de fazer, muito custosa, levar, gastar muito dinheiro. Então, ele vai voltar para os Albuquerque. Aqui não é Maranhão ainda. Ainda é Albuquerque, exatamente. Maranhão só depois da conquista do Maranhão. Isso. O professor, aí tem o engenho cria, começa a cana, etc. Aí vai ser 112, exatamente nessa conquista do Maranhão, que é quando a turma vai conquistar o Maranhão, os franceses. Aí o homem sai daqui, ele era capitão-mão nessa época, professor? Não. Não, já sabe o que era mais não. Mas ele vai enfrentar os franceses no Maranhão? É. Ele vai acompanhado de um outro comandante, que é engraçado, né? Ele agia como um índio. O Gerônimo Albuquerque? Sim. Que era mameluco, né? Exato. Lá no Maranhão, ele recebeu as tropas inimigas e deixou ele ver todo o acampamento, né? Que jamais uma tropa portuguesa, europeia, deixaria o inimigo entrar dentro desse acampamento para ver tudo, né? E ele, pelo contrário, estava mostrando tudo. Ah, aqui está um alojamento, aqui está não sei o quê. Querendo fazer pirula com os franceses, foi? Não, sim, com os portugueses. Com os portugueses. O Gerônimo Albuquerque tem um episódio, uma anedota, em que alguém reclamou para o rei que o Gerônimo Albuquerque era muito abusado, muito metido, muito cheguei, né? E aí o rei diz assim, o problema é que no Brasil, só domina o Brasil quem domina os índios. E só domina os índios quem tiver o Gerônimo Albuquerque. Estamos falando de Gerônimo Albuquerque, o senhor do Engenho Cunhaú, o primeiro, não é isso, professor? Exato. Que foi para o Maranhão, aí brigou com os franceses e conquistou. Aí embatou o nome do Maranhão, foi, professor? Não, ele não conquistou, né? Porque Alixão de Moura, que era o contraponto dele, fez tudo para tirar ele fora da história. Eu também, ele com 65 anos, né, professor? Não era um cara, já era um preferencial. Já imaginou, professor, eu pensei, está aqui, vai para o Maranhão. Que isso? Ele morreu quando voltou, né? Morreu quando voltou, né, professor? E essa história dessa lápida aqui, será que é ele mesmo, professor? Olha, dizem que ele morreu no Maranhão. Não deve ter trazido para cá. Mas ali tinha, né? Aqui jaz o fundador, né? É, mas aí é. Depois eu vou mostrar lá. Outra coisa, nós temos uma hora fazendo, o Gerônimo Albuquerque, dono do Engenho. Ele nunca foi dono do Engenho. É não, né, professor? Ele nunca foi dono do Engenho. Eram os filhos? Eles eram os filhos. É. Ele levou só a fama, né? É. Pronto, aí veio o Maranhão, eles voltaram, aí veio o período holandês aqui, professor. Como foi essa história do período holandês? Os holandeses conquistaram Pernambuco e vinha em 1630. Em 1633 conquistaram o Rio Grande do Norte. Inclusive que diz que Calabá veio nessa expedição, não foi, professor? É verdade, dizem isso. É verdade? É, dizem que ele é o que fez a trama, né, para a rendição. Quando a gente chega nos holandeses no Rio Grande do Norte, é você... Deixa eu fazer um pequeno flashback. Vamos falar de 25, né? Ah, sim, de Bahia da Traição, né, professor? Sim, que eles... Antes de 30, a chegada dos holandeses na Bahia. Quando os holandeses se renderam, depois de Salvador e dominavam por um ano, né? Então, quando se renderam, é... Rende que zoom, né, o Almirante? Vinha de volta e resolveram apontar aí na Bahia da Traição. E de lá vieram fazer uma excursãozinha até aqui, onde levaram umas caixas de açúcar, algumas coisas aí. É, um gatinho. É, uma pilagenzinha, meio assim, tudo, né? É quando o Jaron... É, quando o Felipe Camarão vai lá e prende Jaguarari e leva para a Fortaleza. Para a Fortaleza, né? É, teve isso aí. E outra coisa também é que Jaron de Albuquerque trouxe a mãe dele, a Bahia do Espírito Santo Arco Verde, para cá, né? Aqui em Cunhaú? Sim. Ah, isso é uma informação que eu não sabia, professor. Foi sepultado aqui, né? Na capela. Professor, fale um pouquinho, só que o Jaron de Albuquerque, o português, casou com a Índia, que foi essa que você falou? Oi, Maria do Espírito Santo Arco Verde. Que é a mãe de Jaron de Albuquerque. Sim, filha do chefe Arco Verde. Foi? É, porque os caetéis, né, que dominavam lá, se aliaram aos portugueses, aos judeus, no caso, né? E teve a questão dele ter sido capturado e ia ser morto, quando a filha do Chá resolveu pedir para ele não ser morto e deixar ele para ser o marido dele. Eita, caba-sortudo. O nome indígena dela era Ubirá-Ubi. É, Arco Verde. Arco Verde, né? Exatamente. Ô, professor, dizem que esse Jaron de Albuquerque, o português, era meio namorador. Ah, era o Adão Pernambucano. Homem não diga isso, não. É verdade. É o que dizem, né? É que é mal deficiar o Albuquerque, o Maranhão, né? Ainda bem que eu puxei só o lado do Maranhão. Ô, professor, dizem que Jaron de Albuquerque tinha um Maranhão com 300 mulheres. Isso é uma mentira, é uma inverdade. Querem macular a honra dele. Eu pesquisei com o professor Alfil, a gente está achando... 290, não é, professor? Foi 290. Não, Augusto, não. É 36, né? Mas, meus amigos, sem delongas, aí chegou o período holandês aqui no... Os holandeses conquistaram o Rio Grande do Norte? Conquistaram isso aqui também, professor? É... Cunhaú veio na rebaba, foi, professor Esperto? É... Tem gasma, né? Isso aqui? É... Há um mito de que os holandeses saíam tomando os engenhos das pessoas. Não acontecia. Os engenhos que foram abandonados, entre eles, ou Cunhaú, foram abandonados, ficaram de fogo morto, foram reativados pelos holandeses e aí, então, foram confiscados pela companhia de comércio. E aí, então, vão fazer um ato público, né? E vão pegar e isso vai ser leiloado. E aqui, quem vai comprar é o Jorge Garstmann e outros, que eu não me lembro o nome, né? Que vão comprar essa região aqui e vai ficar sendo o engenho dele durante alguns anos, depois ele passa pra frente. Cunhaú, na época, chafrejava 6 mil arrobas por ano. Não é pouca coisa, não. Era um engenho. E levava tudo pelo rio Curimataú, né? Levava pra lá de barco, embarcava aqui do outro lado, levava pra lá. E aí, pra barra do Cunhaú, aonde, inclusive, a gente pode ir uma hora dessa, né? E aonde ele embarcava pra Recife. E por lá ele recebia as coisas de Recife, que eram os balagandantes, os finesses, os luxos, né? Vamos dar uma entrada na capela pra gente contar do massacre, professor? Deixa eu falar só sobre... Só sobre o presente, hein? Vamos falar? Diga aí, professor. Porque aqui já é formado, né? Ele, inicialmente, esse frontão aqui, seria um triângulo, uma forma original, né? Pelo desenho, deve ter sido esse engenho, sabe? 1899, não é isso? Ele era o estilo jesuíno. Eu sempre digo que essa capela é uma licença poética da arquitetura, porque não há nenhuma iconografia pra refazer as ruínas como ela ficou. Ela estava completamente em ruínas, as fotos, tu vê que não existia mais parede, tomei as paredes. Mas, professor, não existia, digamos assim, um padrão de capela, não? Não, mas de qualquer maneira é uma licença poética. Há diversos tipos de capela. Arquitetonicamente, ela foi recomposta, mas não quer dizer que ela originalmente é sido assim. Isso aí é. É pra ser verdadeiro na história. Não, tem que ser. O professor vai, é direto. O professor não tem, arrudeio. Bota pra atorar, né, professor Cid? Sim, professor. Vamos aí, já fez a referência aqui? Topo entrar agora? É, agora vamos entrar, né? Aí, período holandês, bora, professor Spence, tirou o... Professor Spence é uma retada, tirou logo o chapéu, viu? Já imaginou o professor Spence ir pro Maranhão, conquistar o Maranhão na cidade? Os franceses tinham ganho. Nós estamos entrando aqui na nossa capela Nossa Senhora da Candeias. Aí veio o período holandês, 1633, e parece, professor, que houve um massacre aqui. Foi, professor? É, mas isso aí já é depois que o Portugal consegue se libertar da Espanha e tem aquela complicação política. Aí foi em 1640, Portugal se liberta da Espanha. Exatamente. Não é isso? É, porque Portugal armou uma trama contra os holandeses, se dizia aliado, né? Por trás dele, arquiteto aluno. Um homem que quer dizer que Portugal puxou o tapete dos holandeses, foi, professor? E os holandeses vieram agir, me revire a isso, fazendo esses massacres, porque o que pensavam os holandeses é que eles, daqui do Rio Grande do Norte, que estavam aqui, iam se juntar às tropas que estavam combatendo já os holandeses na Bahia, de forma rebelde, isso em 45. Daí eles estão vindo aqui para matar os que estavam por aqui. Aí foi um domingo de julho, né? Nós estamos em junho, para o mês que faz aniversário. Qual foi o dia, professor? 16. 16 de julho. Aí era um domingo, ia ter missa. Era um tal do Pátio Soveral, era, professor? Era o Pátio Soveral. Aí parece que os caras chegaram no sábado. Homem, amanhã vai ter a missa aqui, se junho todo dia, que eu tenho notícia da Holanda para dar para vocês. Houve essa sacanagem, professor? Foi, a história, eles pediram para que todos viessem para cá, até o dia seguinte, eles traziam a ordem de Recife. De Recife, né? Do comando holandês. Era. Aí todos que vinham para cá para escutar. Nessa capela que a gente está, professor? Diga aí, professor. Eu acho que o Espírito Santo tem alguma observação a fazer aqui. Ele já vai dizer que não é. Já vai dizer que... Eu vou virar o, como é que é? O advogado do diabo. A questão é a seguinte. A matança houve, efetivamente. Aonde? Você pretende que tenha sido numa capela que teria sido essa aqui. Agora, eu evito sempre ter um massacre, porque o massacre tem uma conotação religiosa que eu acho que está errada. Pois não, professor. A conotação religiosa. Que mataram porque os caras eram católicos e os outros eram protestantes. Não existia isso, não. Não existia porque o holandês era um tolerante religioso. Não queimava igreja, não fazia nada disso. Então, seria... Ele respeitava o culto... Respeitava. Ah, o cara morreu. Outra coisa, crueldade naquela época, todos faziam. Na mesma época em que os holandeses estão aqui pretensamente massacrando pessoas dentro da igreja, os mamelucas paulistas, chamados bandeirantes, que são heróis da nossa pátria, estavam fazendo a mesma coisa, matando gente em capela, em Itatim, nas missões do Itatim, nas missões do Paraguai, fazendo razias enormes, matando padres, gente com a óptia na mão. Isso era comum. A questão da matança do Cunhaú é que a matança do Cunhaú, ela só existe documentalmente num panfleto escrito por um cara chamado Lopo Curado Garro, que era o chefe das milícias revolucionárias de Pernambuco, da Paraíba. E ele, então, quando sabe que houve a matança aqui, ele escreve um panfleto, demonstrando, fazendo toda aquela parafernália e tornando todo mundo heróis. Quando era um ato de guerra. Não é um ato de guerra, mas era um ato de guerra. Todos estavam se matando. Logo depois, os portugueses vão ter no engenho da dona Ana, lá adiante, eles vão cercar o engenho e vão dizer, nós vamos botar fogo em tudo, senão você rende. Aí você rende os holandeses e os índios. E os portugueses decadam assim, índio não, índio nós vamos degolar todos, degolar só 200. Onde foi isso, professor? No engenho da dona Ana? No engenho da dona Ana, em Pernambuco. Então, essas coisas criam um discurso que acaba te levando, num primeiro momento na história, para uma coisa grandiosa. Mas depois, como é uma invenção, acaba até afunilando e tu não consegue mais sair do funil da história. Rapaz, o professor Spence agora botou para torar, viu, professor Alcides? Tem também uma saída de sem tapuia aqui na Ilha do Maranhão, logo depois. Tem, tem, depois, mataram. Sem tapuia? Sem tapuia. Lá na Ilha do Maranhão? Tinha para passar só aquela dinheira, daqui que... Mas, voltando aqui, professor, aí houve o domingo, os caras chegaram aqui, o padre Soberó aí botando o óster, aí a turma vinha comandada por quem? Canindé, era, professor? Era por quem? Sim, Jacó Rabi. Que em gerereca, do lado dos... Que era potiguar. Gerereca era potiguar. Potiguar. Que é, conforme o louco curado garro, os tapuias se negaram a matar o padre. Porque secava o braço e matava o padre. E o gerereca disse que é conversa fiada. Pá, matou o padre. Que era potiguar. Por que que esse potiguar desapareceu da história? Porque nós, nós, potiguares, temos o nome dessa etnia. Nosso gentilho que é potiguar, somos potiguares. Perfeito. E o potiguar foi justamente o que mataram o padre aqui e fizeram uma... E agora, professor, que bronca é essa? Diga aí, professor Alcide. O padre Soberó foi um potiguar que matou, foi? Foi eu aqui, o Soberó foi o que morreu com uma punha... Morreram quantos aqui, professor? Os mártires de Cunhaú. Esses números são controvérsias. 80, 40... Controversas. Essas são controvérsias. Seriam 70. 70. E não teriam morrido dentro da igreja, muitos morreram fora. E ainda tem o pessoal que estava na casa grande, no segundo andar da casa grande, que eles subiram pela escada e mataram lá dentro. Tá louco? Deve ser essa casa grande aí. De forma nenhuma. Ô professor, Jacó Rabi, que era alemão, era? Dizem que é, com dados dele. É, é outro. É outro, é. E o chefe índio, quem era o professor que veio comandando? Aqui tinha diversos. É, o jerereque. O jerereque, que era o... O tampa de cruxa. O tampa de cruxa. O tampa de cruxa. Era o que mandava nos índios tapuias, nos índios tupis, nos potiguares. Por causa desse massacre aqui, foi que Jacó ficou meio que um inimigo do genro de... Jólios Gatos. Não, não foi. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi, não. Lá no massacre de lá, de Uruaçu. Que levaram lá para Uruaçu e mataram. Aquele é um massacre maior do que esse. É. A questão é a seguinte, é sempre um massacre de homens, não de mulheres. E lá foi de homens e mulheres? Não, de homens. Só homens. Só homens. Mas aqui foi mulher, menino, tudo, professor? Aqui tudo é homem. Mas lá dizem que tinha filha de Vila do Assíde, que foi de... Sim, não, não, porque aí entregaram, era para os índios. Mas aí é licença poética. É licença poética. Não era o normal, porque o arraial lá ficou cheio de mulher e ninguém levou para matar. Vamos dar uma olhada aqui na lápide. Tem uma lápide aqui. Marinho, ó. Marinho, vem cá. Pega o drone. É. Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos adentrando a nave agora da Capela Nossa Senhora da Candeias, onde também é uma controvérsia, não é, professor? Não, vamos dar uma ajuda aí daqui a pouco. É, vamos dar uma ajuda. Isso aqui, será que tem sido derrubado, professor? Já ficou... Não, ele ficou em pé, né? Ficou em pé, não foi? Esse arco, assim, caiu, não. Não, isso é arenítimo, não é isso? Hein, professor? Que pedra é essa? Arenítimo. Arenítimo. Não, é arenítimo. É mais crosta, né? É mais consistente, né? Há uma controvérsia aqui, professor Alcides, professor Spencer. A lápide. O professor Olavo, nosso saudoso professor Olavo, dizia que aqui tinha, aqui já é o fundador. Como se Jerônimo de Albuquerque estivesse aqui. Mas há controvérsia. Não é isso, professor Alcides, professor Spencer? Consta que ele morreu no Maranhão. Não há documento nenhum dizendo que eu tenha vindo para cá. Às vezes me parece mais uma homenagem que fizeram, colocando uma lápide aí. E fundador do quê? Fundador do engenho. Eram os filhos, né? É isso, professor? Concorda com o professor Spencer? Não, exatamente. E também eu acho, assim, uma coisa estranha. Isso aqui ser de... Isso é terracosa? É, é, é. Uma coisa tão fraca a falar. Tomulado se fazia assim, normalmente, né? A pedra do lado do fundador está fraca. Não é isso? É. Você que ligou a televisão agora, programa Conversando com Augusto Maranhão no Engenho Cunhaú. Vamos agora, professor, então. O massacre de 1645, foi, professor? 16 de julho de 1645, possivelmente, nessa capela, né, professor Spencer? É, possivelmente. Aí veio, os holandeses foram embora, o engenho voltou para o domínio da família. Bem, 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 nessa capela, não. Porque essa é uma capela reconstruída. Ah, sim, na passada. É, na passada, na original. Na original, certo. O professor bota cada colocação perfeita. Aí, os holandeses, em 1654, foram embora. Dizem até que os holandeses fundaram Nova York, professor. Saíram daqui para fundar Nova York. É verdade, professor? É verdade. Eu tive... Lá que eles vão fundar a Nova Holanda. A Nova Holanda. Eu tive lá. Aí tem lá uma sinagoga, dizendo, fundada por judeus pernambucanos, professor. Em 1654, não era porque eles saíram daqui. Lá no Central Park. Aí, voltando agora para aqui. Aí veio para o domínio, novamente, dos Albuquerque Maranhão aqui. Aí ficou, foi engenho normal, veio em 1700. Tem alguma referência histórica nesse período, não? Século XVIII. Tem o final da Guerra do Bárbaro, não é? É. Que aqui teve um fortinhozinho, não é? É, mas aqui não foi, não chegou a ser atacado. O que é o cara vindo por lá, não é? É. Mas o Albuquerque se envolveu diretamente na Guerra do Bárbaro. É, na guerra, na guerra. É. Mandou o pelotão daqui e foi ajudar lá. O Pedro, não é? Todos esses combateram na Guerra do Bárbaro. Inclusive, eles estiveram ajudando a missão de Upanema, que pouca falada, não é? Ô, professor. Dá um time aí, para eu dar uma olhada aqui nessa placa aqui. A casa de Cunhaú. Primeiro, Jerônimo Albuquerque. Depois, o filho Matias. Depois, o filho Afonso. O filho deste Gaspar. O filho desse André, pai de Andrezinho. E Andrezinho, o senhor de Cunhaú da Revolução de 1817. Vamos chegar nele, professor? Vamos conversar com ele, professor? Vamos lá para fora, que o calor aqui está grande, não é, professor? A nossa produtora, para dar um time aí, porque a gente também aqui já vai entrar agora na fase do Engenho Cunhaú na Revolução de 1817. Está bom assim, professor? Claro, está certo. Aqui para nós, eles vão cortar, mas só para a gente aqui. Está bom o programa, está, professor? Está bom. Está bom, não está? Está bom. Então, corta aí para o intervalo. O craque vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao craque. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A Vida Agradece. O programa conversando com o Augusto Maranhão, retornando aqui à Capela Nossa Senhora das Candeias para a gente falar sobre o Engenho Cunhaú. Já chegamos agora na Revolução de 1817, a Revolução dos Padres. E Andrezinho de Cunhaú foi um líder dessa Revolução. Então vamos lá. Professor Alcídio, 1817. Como é que Andrezinho de Cunhaú caiu nessa roubada? Que o homem era coronel de milícia, o homem mais rico da capitania, foi ser independente, entrou numa roubada, professor? É, ele foi à Europa e voltou para Recife e por lá se envolveu com os irmãos Suassuna, aquela conspiração do lado dos irmãos Suassuna e veio para cá. Pé do Fogo. Não foi, professor? Pé do Fogo. Aí então, o que aconteceu, Augusto, é que quando ele veio para o Rio Grande do Norte expulso. De Pernambuco? É, ele foi expulso. A pena dele, como ele, foi ser expulso de Recife. Ele veio para cá. Mas o pessoal não seguiu ele? O pessoal participou lá do... Vem para cá, né? É. O próprio governador da época, o Inácio Borges, tinha participado também, o Pardor Nela. É. Aí estavam por aqui, né? Aí diziam, não, vamos ficar independente de Portugal e tal. O governador antes de Inácio também tinha participado. Lá com o Suassuna? Sim, era um dos irmãos, inclusive. Quem fez aquela coisa lá do Baldo, lá em Natal, foi ele. Foi? Foi, um dos três irmãos Suassuna. O que é esse negócio lá do Baldo que você está falando? Diga aqui para o nosso telespectador. O negócio do Baldo que eu estou falando é, o Baldo quer dizer um açudo, um açudeco, né? É. Uma represazinha, né? É, uma represa. É, foi eles que fizeram. Foi. Um, dois, três. É, Vicente Paula, né? O professor Spence. Eu gostaria só de dar uma contribuição. Contribua. Contribuição. O espírito republicano do Nordeste, e eu vou dizer de Pernambuco, né? É devido aos holandeses. Os holandeses deixaram essa marca, né? De liberdade política. Tiraram os holandeses, vamos tirar os portugueses agora também, né, professor? É, né? O tempo não era os mesmos, mas ficou no... Os holandeses eram muito democratas. Trabalhavam tudo na base do conjunto, do... Do rio do conselho, né? Do conselho, né? Tudo muito bem organizado, né? Então, isso aí tu pode crer que ficou no Brasil, né? Essa... No Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, né? Essa... Essa vontade de ser livre politicamente. Aí... Vai acontecer em 1817, vai acontecer em 1824, na Confederação do Equador. Já aí, do ponto de vista mais sul-americano, né? Que era a... Eles pensam, né? Eles têm que lembrar, 1710, né? Com o Bernardo Vieira, né? Bernardo Vieira, né? É, 1710. É feriado em Olinda. 10 de novembro, 1710. Esse espírito todo vem do holandês. Do holandês, né? Me diga uma coisa, professor. Aí, André derruba o... Tem aquela história que o governador veio aqui pedir pinir com o André, né? André é homem, não se envolva nesse negócio, não. Aí André disse, é, eu vou consultar a mamãe e tal. Vai-se embora, governador. Aí o governador foi, ficou no Engenho em Belém. E André foi pegar o cara lá e foi, professor? É o primo dele, o Montenegro, o padre Montenegro, que eram dois padres, né? É. Que estavam envolvidos com essa história. O padre Montenegro era o vigário aqui de Goianinha. Não é isso? Então, quando ele soube, o padre Montenegro, soube que Ignacio Bostinha vindo aqui, ele tinha deixado escapar, ele falou assim, deixa eu escapar. Ah, rapaz, que moleza. É, aí junta a tropa ligeira e ele pega um lá no Engenho Belém, onde ele foi pernuitar. Foram pernuitar, em Engenho Belém, ali, né? Em Goianinha, né? É, onde chegaram em Goianinha. Tá de pé ainda. Aí prendem o governador, vai para Natal, agora nós somos independentes. É, e mandam o governador para Recife. Prendem o governador em Recife. É. Aí vem a contra-revolução. Foi, professor? É, muito rapidamente, né? E o... Quando há a contra-revolução, cresce muito a figura do José Inácio Borges. E ele é não vingativo, justamente, talvez por causa desses conluios já existentes, né? Ele é não vingativo, acaba protegendo a maior parte dos envolvidos, né? E amansando a turma, né? E praticamente tirando o pessoal da política do Rio Grande do Norte do meio da fogueira, né? Então, protege todo mundo. Livra a cara dos... Livra a cara de todo mundo. Ainda ganha um alfândega. Ainda ganha um alfândega. Aí é onde o Rio Grande do Norte fica independente do Pernambuco. Aí ele vai fazer a liberdade do Rio Grande do Norte. Ele vai dizer ao rei que... Que o rei diz, olha, eu não posso ficar como governador de um estado que não tem autonomia. Porque eu tô entre dois inimigos de vossa alteza, né? O Ceará e o Pernambuco. Aí ele diz assim, não. Então, cria tua alfândega, aí tu fica um estado independente. Aí ele aproveita e delimita o território norte-grandense. Esse território depois, ele vai ser recusado, esses limites, tanto pela Paraíba quanto pelo Ceará. Vai virar uma infindável luta, até uma guerra, a guerra de areia branca. Mas é que pra ter esse território, teve que lutar com a Paraíba e o Ceará. É, porque o pessoal do Ceará dizia que o Rio Grande do Norte terminava no Rio Apodi. E o Iaquim dizia que era o rio Jaguaríbe, que era a fronteira também natural. E acaba, então, esse é um herói esquecido. Porque se o estado do Rio Grande do Norte hoje não foi... Nem falam dele, professor. Nem falam, nem falam. A juventude nem sabe quem é José Inácio Borba. O grande herói... Esse torrão portuguário deve a ele. O grande herói portuguário. Como eu acho que o dia do estado tem que ser 12 de junho, que foi o dia que houve o acordo de paz eterna entre os portuguares e lá na Paraíba. E ninguém sabe quem é. Muito bem. Uma salva de palma aqui pra... Ali, então, ali, então, ali, então, naquele momento, assim, fizemos as pazes, fizemos as pazes. Então vamos criar a cidade natal. Se não, quando conseguia... Aí um índio disse pro padre, aproveita a minha aldeia lá e crie em cima. Ah, o índio ali quebrou o galho, já tem essa linha de ônibus. Quebrou o galho, já tem essa linha de ônibus. Eles mantinham cercada a fortaleza justamente porque dominavam aquele alto ali onde hoje é natal. De abossura. Também ninguém fala. Ninguém fala. De abossura. O índio é a grande herança tradicional dessa terra e ninguém fala. Essas colocações, professor, são boas, né, professor? Porque ele vai na ferida, ele não tem aldeia. Mas, professor, aí a revolução, prenderam André, daram uma facada no bucho dele, né, professor? Na virilha. Na virilha, embaixo. Ele morre no forte, é enterrado. Aí a turma disse, fui eu que matei André pra babar o rei, não foi? É. Foi Antônio José Leite Tupinho, né? Ele era o quê, professor? Era um coronel, né? Não, não. Ele era uma pessoa... Era um português, né? Era um português, só um do povo. Não, diga ao rei lá que quem matou foi eu. Ele foi ao cartório e registrou. É, fez o documento dizendo que ele era o autor do... Mas, na realidade, não foi ele, não. Foi um alférez, não foi, professor? Foi um alférez, da tropa de linha. Pronto. Aí morreu André, o homem disse que fui eu que matei, fiquei bravo. Aí o engenho Cunhaú volta pra mão de quem, professor? De Dendê Arco-Venda? Dendê, que era André também, né? Esse cara era meio nocego. Era bem nocego. É, o nome dele também era André, né? Poxa, mas ele de Dendê e André, né? Diz que ele era meio nocego. Ele mandou matar o irmão, o filho, pra ficar com a herança de Cunhaú. Foi, professor, tem essa história, né? Não sei qual o motivo. Eu sei bem que ele esteve na Europa, no tempo da Revolução Francesa, emitindo aquela parte mais pesada da Revolução Danton, né? Aquele pessoal lá. E veio meio sanguinário pro Brasil. É, era aqui. Tinha uma confusão. Carbonário. Os André Maranhão, tudo gente boa, só tinha um defeito namorador. Aí agora pegou um nocego dele, professor? Não, não. Tinha uma confusão aqui com um professor, que era vizinho dele. E a propriedade, num limite bom pra outro, tinha a história de uma ladeira. Uma ladeira do suspiro. Então, ali, ficavam o pessoal daqui e os de lá, né? Tudo armado. Fazendo emboscada. É, fazendo emboscada pra quem viesse, passando por ali, só se livrava de levar um tiro e se passasse a subir. Porque não era inimigo de ninguém. É, pra saber se que era um cara despreocupado. Então, ali, passava. O professor, aí dentro de Arco Verde, disse, ah, pai, mataram o meu primo. Foi, foi. Eu vou vingar a morte do meu primo. Exatamente. Como foi essa vingança da morte de André? Ele estava na Alemanha estudando. Aí retorna pro Brasil. E aqui, ele sabendo do ocorrido, reúne a família e pede as informações, né? Então, os fatos apontam pro Alferes. Alferes é professor e tal. Aí ele diz, não, eu vou matar o Alferes não, porque o Alferes tá escondido. Vamos matar quem se amostrou, né? É. Quem se arvorou de... Era o Leite do Pinho, era? O Leite do Pinho. Era um cara grande, né? Diz que ele era o corpo fechado, né, professor? O cavalo dele também. Muito histórico. O professor Alcides disse, professor, que o cavalo do Leite do Pinho era tão ensinado que a bala via o cavalo dos enviava. É, era, era. Nem o cavalo do Zorro fazia isso. Ah, o Silvio. Vinha do Rói Roja. É, ele de Rói Roja. Mas não era isso, professor? É, era até de urna, de cascunda, ele fala isso, né? Isso, né? É o corpo fechado. Ninguém conseguia matar ele, né? Aí como foi que Dede conseguiu matar ele? Contratou quem, professor? É assim, veja só. Vamos lá. Como ele tinha um corpo fechado, dizem que ele tinha um patuá com um pedaço do leio da cruz de Jesus Cristo. Olha só. Enquanto ele tivesse ali, arma nenhuma atingiria. Nem arma de fogo, nem arma de água. Nem bala de prata, nada? De jeito nenhum. Quando tivesse com aquele patuá mais na sexta-feira da paixão, ele teria que tirar fatalmente. Ah, olha a trama. É. Então o que faz Dede? Pega um negro e um índio. Aqui de Cunhaú? É, daqui, dos moradores aqui. Pedro e Ginedo. Os dois, né? E manda eles descer para Natal para pegar o leitupim. Na sexta-feira da paixão? Aí eles vão, passam antes lá no Refolis, onde um sapateiro dá as informações, é assim, assim, assim e tal. E na procissão do senhor morto, né? Lá vai ele vestido com a roupa de capitão da milícia que ele recebeu como recompensa por ter... Daí o nome capitão Leite Dupinho. Aí no que ele vai todo carboço mistilando na procissão, os dois... O negão e o índio, só pastorando. Aí então tira a dúvida com uma pessoa da época bem conhecida. Quem é o leitupim, o capitão? É, exato. Então, ali, na esquina da prefeitura de Natal, no final dos antiares, que tem uma casa assim, que parece que é uma PC de Augusto. Nunca vi nada prosperar naquele prédio. E bota fecha. Olha aí, de lado da prefeitura, no outro lado da esquina. Podem olhar, sempre fecharam, botaram loja de carne. Só tem a placa lunga, se vende. É, sim, sim. É o Leite Dupinho. É, aí então, ali morava o Leite Dupinho. Onde hoje é a prefeitura, era uma matinha. Então eles, final da tarde, terminando a procissão, eles se escorrem na matinha e ficam esperando a oportunidade por volta. É quando Leite Dupinho se deita no alpendre com o netinho dele. Que, no caso, é o doutor Inácio Pereira, que casou com a filha do barão de Serra Menino. Aí, então, ele está brincando com o netinho, aí começa a... O pai do Nilo Pereira? Não, aí, mais atrás. Mais atrás. Aí, então, ele... É... O carro do Sereno chama a esposa e entrega o neto. Naquela hora que tinha Sereno, né, professor? É, já tinha. Aí, nessa hora que ela entra pra casa com o garoto, O negão e o índio. Eles pulam da mata... E atacam o coronel. E atacam o capitão. Armados de punhagem de prata. Envenenados. Tá mesmo, professor? Se fosse uma faca, a peixeira não matava, não. Tem que ser de prata, aí. É mesmo, professor? Tem que ter pessoas que pensam, gosta dessa trama. Nem o Drácula. É. Então, o Leite Tupi é um homem valente, isso que é um exímio espadachinho, o cara era acostumado a lutar com armas brancas, e os caras não conseguiram ferir ele de morte mesmo. E mais, os dois primeiros ficaram cravados nas costelas do Leite Tupi. Rapaz, sou um tranche. Ele agonizou a noite inteira e disse que o cavalo da costeira relixava esses cavados. O cavalo também... É, ele faleceu do Leite Tupi. Aí, então... Esse cavalo nem fita na história, né? É, tá certo. Que cavalo... Devia ter uma homenagem ao cavalo desse, viu? Devia ter uma homenagem ao cavalo do Leite Tupi. Bem, então os dois vieram a pé, logicamente. De Natal pra cá? Exato. Como foram, voltaram, né? Chegaram aqui, prestaram continência ao coronel Dendê. Matamos o homem. Sim. Ah, tem uma história aí. Não vai trabalhar mais nunca. Pois é. Não vai precisar de nada. É, vai ter mais precisão de nada. Ele tinha prometido aos dois que se ele fosse a Natal, matasse o Leite Tupi, trouxesse as orelhas de Leite Tupi. Nunca mais tinha precisão de nada. Então eles se apresentaram e não fizeram as orelhas porque ele não conseguiu nem matar, né? Aí ele ficou muito aburrecido e disse, eu vou cumprir minha promessa. Aí o negro, ele mandou enterrar ali, cavou um buraco, enterrou ele vivo e em pé. E em cima plantou um coqueiro. Tá ali o coqueiro, professor? Bem, eu vi quando era rapazinho que eu trabalhei aqui nessa estrada. Agora deve ter ruído, é. Aí o negão ficou no coqueiro. Exato. E o índio? O índio levaram para a mata da estrela lá e empalaram o pobre. Empalaram, tá na vara, professor? É, exato. Mas o coronel Dendê Arco Verde era nó cego, né? É verdade. E eu vendei pesquisando mais com o Luiz Padre, que é um moço, que é um pesquisador, um senhor humilde, mas sujeito que trabalha com esse tipo de coisa. Ele falou que sabe a família do preto e do índio. É os cajueiros, mora lá em Natal. Vamos gravar outro programa, né, professor? Vamos gravar. É, o Luiz Padre, eu acho que dá um bom programa, sabe? Dá lá um homem humilde, sabe? Mora ali no Cito Outeiro, que tem um trabalho de pesquisa, o avô dele é o construtor da igreja de Canguaretama. Era um preto, livre, forro, casado com a mulher branca da Paraíba que andava com os padres, construindo igreja. Tem que falar o que o professor Spence aqui. Aí o Dendê Arco Verde matava todo mundo, era nó cego. Ninguém pegava esse homem, não, professor? Ele fugiu daqui, né? Dendê Arco Verde? Ele foi embora daqui, né? Não, ficou aqui. Ele foi morto. Ele ficou morto. Espera aí, eu quero chegar lá. Ele foi e voltou depois. Ele passou a andar daqui, ele voltou. Aí veio o governador arrochado. Sim, sim. Ele passou anos fora daqui, sei lá, pelo Maranhão, por lá. Depois que amanhãou tudo, passados alguns anos, ele voltou pra cá. Sim, sim. Mas pelo que eu sei, ele morreu na cama. Mas ninguém prendia ele, não. Aí parece que veio um governador sergipano, tal de Dória, não foi? Costa Dória. É, Costa Dória. Aí disse, vou prender todo mundo. O primeiro vai ser o Dendê pra dizer que quem manda aqui sou eu. Como foi essa história, professor? A tropa veio pra cá, prender o Dendê? Veio, mas não prendeu. Foi? Veio, mas não prendeu. Dizem que a tropa chegou aqui. Seu Dendê, com licença, a gente vai pra Pernambuco, a gente vai arranchar essa noite aqui. Pra ver se... Foi isso que eu estou? Foi assim. Eu já tinha prendido Costa Dória. Já tinha prendido um bocado de gente, não é? Costa Dória é o seguinte, ele era advogado. Então quis valer... A lei? A lei, né? Um cara muito justo e tal. Então ele saiu prendendo gente de todas as estícas. Até padre, sabe? Gente alta, até padre. O Moro hoje. O juiz do Moro hoje. Moroso, né? Moro. O Moro que está prendendo... Ah, sim. O homem do Messalão. É, o Moro. Prendeu todo mundo importante. Só faltava duas pessoas. O tio de jesuíno brilhante, que era um cangaceiro, e Dendê Arcovê. Não prendeu o tio de jesuíno brilhante, ele fugiu pra Paraíba. Ela está em outra judicião, Não, não vou não. Mas Dendê eu vou prender. Mas pra prender Dendê era complicado. Ele tinha um exércitozinho aqui de capanga, todo mundo bem preparado e tal. Pra entrar aqui não era fácil. Então o Alferes, que eu esqueço agora o nome dele, alguma coisa a ver com Monteiro, sabe o nome dele? Então, é o mesmo movimento lá de Porto Alegre dos Índios. Ele veio da seguinte forma, mandou a tropa disfarçada de agricultores, com as armas desmontadas, com roupa civil, com o Matulao nas costas e eles passaram por aqui e foram lá pra Tamatandu. Tamatandu. E aqui... Era o caminho do Recife. É. E chegou aqui só mesmo Alferes com ordenança, né? Dizendo que estava descendo aqui pra ver uns casos que estavam acontecendo aqui na fronteira e pediu pra se arranchar aqui. Aí Dendê concedeu. Mas de manhã amanheceu cercado, porque os meninos... Aí Dendê disse, rapaz, isso é uma fria pra mim. Se prepararam e cercaram a casa dele. Quando ele acordou, já estava cercado. Foi mesmo, professor? Foi. Aí então, o Tenente Alferes, ele deu a voz de prisão a ele. Ele não podia reagir, estava cercado dentro de casa. Aí então ele pediu pra se preparar, pra poder descer com ele preso. Ele preso. então diz a lenda, né? Que ele mandou juntar todas as coisas de valor que tinha na casa dele e botar dentro de um pacho desse pijém, né? E sacudir dentro da lagoa ali. Vamos mergulhar nessa lagoa, professor? Opa! E depois disso... Ah, eu vou perdendo o tempo atrás dele. Mais professor que tiver a riqueza de Dendê aí. De chocolateira, de tigela cheia de ouro, né? Você vai perder. E o professor Alcides, a gente foi, que no seu pinhão, a gente dá pra Henrique. Conta a história, Lúcio, que eu trabalhei na condição dessa estrada aí, a RN-8, sabe? Topolos. Aí contavam aqui que um caboclo de piquiri uma certa vez sonhou com o Dendê. O Dendê disse a ele que estava lá o tacho e que ele fosse tirar o tacho. Ele foi, professor? Ele foi. E levou uma junta de boi, ele disse que precisava levar uma junta de boi, porque era coisa muito pesada pra tirar do fundo da lagoa e tal. E ele foi. E pelo amanhecer, ele já tinha, ao contrário do tacho, tinha mergulhado e amarrado na azeita do tacho uma corda, um cabo, e os bois estavam lá pra puxar. E ele, tentando puxar os bois na lama, um boi escorregou e caiu de joelho. Ele chamou um palavrão e nessa hora o tacho já vinha aflorando. Porque quando um boi escorregou na lama e caiu de joelho, ele soltou um palavrão e escutou-se um gemido e o tacho desapareceu. E nunca mais ninguém achou esse tacho. Olha aí, professor. É o que conta. Já sabe de uma coisa mesmo, se achar de novo não pode nem palavrão. Aí o homem disse, homem, deixa eu trocar de roupa pra ser preso uniformizado. Ele vestiu, é, o fardão dele que ele era brigadeiro, como poucos chamavam, né? Brigadeiro, Dendê, arco-verde. É, brigadeiro. Aí então... Um homem valente desse ia ser preso, professor? Não, não foi preso não. Ele deitou-se na cama e bebeu arsênio. Um veneno foi, professor? Foi preso do jeitinho. Essa é a história do valente Dendê? Dendê arco-verde, E aí, professor, Dendê arco-verde morreu e sumiu 1850, é, professor? 58. 58. Já chegando no século XX, né? Não, desculpe, 56, 58 é canguaretama. Inclusive o nome canguaretama, quem sugeriu foi ele. Dendê? Sim. Porque a sede do governo era Vila Flor. Então o padre Matos brigou lá com o dono do engenho Angelim. Aí trouxe a sede do governo aqui pra canguaretama. Era só uma vila assim, pescadora. No governo vai ser canguaretama. Saco do Aruar era o nome da canguaretama. Aí ele... Bem, se um dia isso aqui fosse dar, entender, né? Vai se chamar canguaretama. Ele morreu em 56, isso aconteceu em 58, dois anos depois. Canguaretama, só pra constar, pra minha surpresa, é o local onde existe mais descendentes de gente que fez parte da história do Rio Grande do Norte. Canguaretama? Canguaretama. O pessoal do Pedro Velho, tudo é de Canguaretama até hoje. Tudo tem engenho aí, Pituaçu, aquilo tudo é descendente mesmo. Tem muita gente, eu acho, do Dendê ainda, né? Defendendo essa turma aí, né? As irmãs de Dendê foram embora pro Rio de Janeiro, né? É. Eu quero falar uma coisa sobre o André Dalbuquerque. Vale tudo. Nos anos 90, nós fizemos uma escavação na igreja Nossa Senhora da Apresentação. E lá se descobriu aonde tinha sido enterrado o André Dalbuquerque. que o professor Paulo Tadeu, né? E eu era assistente dele. Assistente dele. E a gente descobriu, aí chamamos, avisamos todo mundo, todo mundo foi lá, né? Ele era, não, ele era republicano, né? O André Dalbuquerque era republicano e era de vontade própria, se era aproveitador, não interessa, era republicano. Ele representava a república e a fama dele está até hoje porque era um republicano, né? Aí então o pessoal veio a família do Rio, né? Veio a família do Rio, veio o Bispo, veio o Cardeal, veio todo o pessoal do SPAM, veio todo o pessoal do Instituto Histórico, fizeram aquela parabenalé que a ecologia desapareceu, né? Aí o dia que eu volto lá, eles tinham colocado uma placa aqui já, né? O Senhor de Cunhaú e um baita do emblema do Brasil, do Albuquerque Maranhão. que não casava com o espírito republicano de André do Albuquerque. Eu achei aqui uma sacanagem muito grande, uma inconsequência. Esse professor Spencer é para arrombar. Quer dizer, quando descobre uma coisa em vez de aproveitar, dissoia. Ali destruiu o símbolo do André do Albuquerque. Eu fiquei um pouquinho de areia daquele fumo, não sei, professor? O Senhor é editário das terras de Cunhaú. O Senhor é editário das terras de Cunhaú. Olha Henrique também da mesma linha do professor Spencer. Bota logo para te orar. Né, professor? É isso que está escrito lá. Isso foi Paulo. Não, não entendo. Eu sei quem foi. Mas está errado. Pode ter um nome que tiver, está errado. Pode ser descendente, está errado. Está errado. O homem público pertence à história, não mais da família. Rapaz, esse professor... Há água aqui? Não, relaxa. O programa é para ter água mesmo. Não, é. Pega aqui, Catarina. O negócio é informal. Se tiver formalidade, eu não volto. Eu gosto justamente da informalidade. Mas professor, a gente estava lá, não é professor? Com o Tadeu, Paulo Tadeu. Foi, quem achou o osso, eu. Foi você? Lembra que a canela ia ter a clincha e só era... O professor pegou o fêmur de André de Albuquerque. Augusto, olha que André de Albuquerque bateu, é osso. Foi, professor? Foi, era a tíbia. A tíbia, não foi? É, a tíbia esquerda. Isso é história, professor. É bom. Mas aí, o Yu e Geni Cunhaú, professor, hoje que está aqui, remanescente dessas histórias de conquista, de luta, de derrota. Aí, Dendê Albuquerque morreu, as irmãs foram embora. Parece que teve um inglês que ficou com isso aqui também. Foi? Foi. Que comprou isso aqui. Isso é o nosso Lumac. Eu acho que é. Néstor Lima fala disso. Fala disso. A questão da Mata da Estrela, que passou... Depois eles compraram, adquiriram tudo. Néstor Lima é um dos grandes historiadores do Rio Grande do Sul. É um embaixador, era? Um dos grandes historiadores do Rio Grande do Sul. Professor, né? É. O tio dele que era embaixador, eu acho. É, o Néstor Lima, o Adoro. É o anterior, esse é de 30 anos. É, ajuda aí, o Henrique, diz em Rola. Faz força aí, Henrique. Dá uma carreira. Está morrendo o nosso porta-bandeira. Ele está... É, Marinho. Não, close aqui. Marinho está cansado. Ele vai estragar os instrumentos daqui a pouco, vocês daí. Se o sol ficar ruim, vai ocupar o da Marinho. O rapaz, o homem diz que é atleta. Que coisa, cara. O homem acabou. Aí o inglês ficou dono de Cunhaú. É, mas a família... Recupera. Porque, falando aqui, até 1925, o proprietário ficou aqui, era Alberto Maranhão. O nosso mecenas. Foi o último Maranhão proprietário do engenho Cunhaú. Aí eles venderam, os que hoje são donos, os Araújo Lima. É, mas... Fala, liga aí, professor. Mas teve a primeira usina do Rio Grande do Norte, de Fabrício Maranhão. Ali, né? A ilha do Maranhão. 1910. A gente vai fazer um programa lá, professor. É, também é. 1910, né? Ali teve um combate muito grande entre os portugueses e os pernambucanos e os holandeses. Tapuíro, né? E os holandeses. Na ilha? Na ilha. Muito grande. Ah, é? Um combate grande. Morreu muita gente ali. Me consta que Felipe Camarão matou 100 tapuias que quando o Roloxbaro passa por aqui e os tapuias recolhem os ossos e levam para a sul. É como o professor Spence disse. Matar 100, 200 era fichinha. É. Uma coisa, por exemplo, não sei se pode dar uma geral aí. Vamos dar uma dada. Não, não. Eu digo até uma filmada aqui. Uma geral aqui para mostrar dizer que nada disso aqui é da época que nós estamos falando aqui. Inclusive a igreja, né? A igreja foi reconstruída. Então, o que merece isso aqui? Isso aqui merece um grande planejamento arqueológico, uma recuperação da história e para efetivamente saber se foi aqui que aconteceu tudo isso. Essa coisa tão interessante, tão importante da história do Rio Grande do Norte. Né? Cunhaú, se você falar em Cunhaú e Rio Grande do Norte você está falando a mesma coisa. Então, aqui só tinha importância porque existia Cunhaú. Nada mais tinha tirando o gado que também era aqui perto. Tem essa história que o gado daqui é baixinho holandês, não é, professor? É, porque aqui era pecuária, né? Aqui é pecuária. Por quê? Porque aqui não tinha poucas terras. Embora tivesse muita terra para cana, aqui não teve grandes empresários na época para fazer plantio, para fazer o engenho. O engenho, volto a dizer, era de alto custo. De alto custo. Tinha que ter muito capital para fazer o engenho. Aqui havia outra riqueza que era as salinas que casavam com que era... Sim, mas as salinas naquela época não tinham grande importância econômica. Eu digo para a criação do gado. Sim, para a criação do gado. o sal para o gado, né? É, para a criação do gado. Então, aqui, quando tu fala em 1614, tu fala, o pessoal fala que não tinha importância que só tinha o Cunhaú. A questão é a seguinte, e o pessoal que criava gado aqui? Até os holandeses chegarem aqui, os currais de gado estão aí criando, estão se expandindo no litoral. A região aqui do Tairi, de Guaraíra, Ceará-Mirim, tudo tinha muito gado. São José do Mipibu, tudo era região que tinha muito gado. Então, esse gado, quando... E aqui fica protegido, porque o cara não vinha brigar aqui. O cara vinha brigar primeiro até o Recife, depois ele vai vir brigar até a Paraíba. Aqui recebia só algumas razias. Pegavam, vinha um grupo aqui, fazia um ataque no Cunhaú e ia-se embora levando gado. Ou ia ali na Ilha do Flamengo, levava o gado ali e a mandioca. Na Ilha do Flamengo, o Henrique Dias esteve aqui também, depois de sair de lá, da Ilha do Flamengo, ele veio para cá, né? Henrique Dias, uma informação sobre Henrique Dias, Uma informação sobre Henrique Dias, que Henrique Dias, depois, depois da, 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 da guerra com a Holanda, ele recebe como prêmio ser o, 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 o senhor do tráfico de escravos de Angola. Ele recebeu uma concessão para traficar escravos? É. É mesmo, professor. É história. O prêmio dele foi esse, foi isso aí? As pessoas, as pessoas, que prêmio? Pode roubar? O cara expulsa os holandeses, mas era um negócio da época. Pronto, a concessão do tráfico de escravos. E pegou prontinho, porque os holandeses eram um grande traficante de escravos. Ah, é verdade isso, professor? Claro. que prêmio arretado é esse? Mas era um negócio da época. Era? Claro. Era um negócio da época. Era o único cara a ganhar dinheiro. Até janduíce. Também? Janduíce da África. Não me diga mais nada não, que eu estou passado. Eu estou passado com a informação dessa. Não faz parte dos programas, mas a questão da escravidão é uma coisa completamente mitológica também no Brasil. Mitológica. Tu tinha negros que vinham aqui que eram negros de fogo que vinham da África, grandes sobras da África, vinham no Brasil fazer negócio com os escravos que eles vendiam lá para os portugueses e o cara vinha aqui. Não era escravo porque era negro. Escravo era uma condição jurídica. Não era uma condição de raça. Não era escravo porque tu era negro. Não era isso que acontecia. Então é porque ao contrário, aonde se vendiam pessoas eram na África e na África eram presos pelos próprios tinham tribos especializadas em buscar turma do interior aonde o português não chegava e trocar ali em São Jorge da Luanda em São Jorge da Mina ou em Luanda. Por isso que dizem, professor, que a raça negra é uma raça forte. É porque eu acho que quando não vinha para lá só vinha o Iboni. Só chegava o Iboni aqui, né, professor? O Henrique está fazendo estudos sobre isso. O Henrique está fazendo estudos sobre isso. e na demonstração inclusive de que do ponto de vista religioso o que eu acho importante falar é que a Revolução 17 não morre aqui em Natal com a morte de Andréia Vuker. É. Ela prossegue em Porto Alegre. Ela sobe para o interior? É. Vamos me diga isso aí nesse final do programa, professor. Tem lá um indivíduo chamado Targine que arregimenta tropas, as pessoas. E a família existe até hoje. É, Targine. Família Targine. Cigano, né? Aí ele, a arquiteta, tenta uma resistência mas não consegue. Mas não consegue, né? Aí quando, a questão da vizinha de Porto Alegre é a partir daí porque os índios recusam-se a entrar nas tropas revolucionárias. vamos dar uma levantada para encerrar o programa aqui só apontando a Lagoa do Tacho, né? É, Lagoa do Tacho. Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão hoje trouxe para vocês esses dois figuraços aqui e falar sobre a história do Rio Grande do Norte. Como disse o professor Spence, Cunhaú e Rio Grande do Norte é a mesma coisa. Não é isso, professor? É verdade. É isso, professor Alcides? Exato. Cunhaú e Rio Grande do Norte se confundem. Nasce aqui o Estado. e uma coisa que você fala também é a campanha de Zé da Penha, né? Que aqui teve os principais episódios. Aqui também? Sim, Canguaretama. Zé da Penha não veio aqui. Zé da Penha era chateado com os Maranhão, né, professor? E ele fez um discurso de frente da casa. Homem, não diga esse discurso não que você me lasca. Você sabe dessa história, né? De frente à casa... Lá da casa de Fabrício, não foi ali, professor? Foi, de frente à casa de Fabrício. É muito peitudo o capitão, né? É peitudo, mas a turma do Padrinho Cício lascou ele. É o Padrinho Cício aí foi lutar contra a flor do Bartolomeu. Não foi? Aí lascou esse lado. Outro, outro, nó cego, né? Ali era, viu? Ali era baiano, né? Nó cego. Ele que toma Fortaleza, né? É, a turma invadiu Fortaleza. A turma é o Padrinho Cício. Me diga uma coisa, alguma música para botar no programa, professor? Alguma referência musical para a gente encerrar o programa? Diga aí, professor. É, dá para o senhor Galvão ter uma música que fala no Cunhau. Cunhau, lembra ela? A gente consegue na internet. Eu acho que sim. Eu lembro da música, muito bem. É um poema que está prestado por Paulo Dumareschi. É? É. Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Marinho, vamos pesquisar a música do professor Alcides. Quero agradecer aqui a Marinês, a nossa produtora, Henrique, hoje aqui no som, Erasmo na câmara, Cristiano, Catarina, o homem que, uma decepção, Marinho, foi segurar meia hora ali o microfone, morri. E o Erasmo, o Erasmo que não é de Roterdama. Marinho aqui é o nosso cão. O Erasmo não é o de Roterdama, é o Erasmo do Carmo. Essa figura maravilhosa, professor Alcides, professor Spencer. É isso, vocês têm muitas coisas ainda para assistir com esse trio aqui, quarteto, quinteto, sexteto, o nosso programa. Conversando com Augusto Marinho, Obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Gererera, Soveral, vinde comigo, Cunhaú ainda chama, não há conciliação, e miraremos a capela, Nossa Senhora das Candeias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto